Há aquela mãe que parece acompanhar o tempo do relógio. Há aquela que parece criar seu próprio tempo. Arranjos distintos, ritmos diferentes, mas sempre a cadência inconfundível do afeto. Mãe é assim mesmo, para qualquer momento, para toda hora, para quando precisar, para quem quiser parar para ouvir ou para quem precisa falar sem parar. O coração de mãe tem muitos ritmos. Segue a si mesma, segue os maiores sonhos, segue a vida dos filhos. Feliz Dia das Mães!